Oiê, mais um vídeo para o canal e esse vídeo eu vou falar sobre shampoo detox. No último vídeo eu abordei sobre o shampoo anti-resíduo. É um pouquinho diferente do shampoo detox, esse vídeo ele é especial de resposta para minha seguidora Maria Luciana que me perguntou especificamente sobre o shampoo seda detox. Ele é a mesma coisa que o shampoo anti-resíduo? Não, ele não é a mesma coisa. A linha detox, ela tem por finalidade limpar o couro cabeludo e o cabelo, desintoxificar propriamente dito da ação do meio ambiente, da ação do uso em excesso de cosméticos e limpar. Qual é o pH do shampoo seda detox? É um pH 7. Eu já expliquei em outros vídeos sobre a importância de nós conhecermos um pouquinho do pH. E esse pH, ele está bem longe da tua necessidade fisiológica. Então é um shampoo que deve ser utilizado com moderação. Eu falo moderação porque dependendo da tua necessidade é que você vai entender quantas vezes você vai poder utilizar. Ele pode ser usado, no caso, de uma semana, tecido muito cheio, se seu cabelo é cacheado, é ondulado, não deu para ver direito na foto. Mas assim, dependendo de como você faz a finalização do teu cabelo, tem um vídeo no canal que eu falo só sobre rodízio de shampoo. Vai lá, você vai entender por que eu estou pedindo para você ver esse vídeo. Porque você vai precisar entender das necessidades do teu cabelo e do teu couro cabeludo para poder montar um esquema direitinho. E mais, vai ter que entender um pouquinho sobre shampoo. Porque muitas de vocês, eu sei que o desejo de muita gente é que o shampoo faça bastante espuma. Só que dependendo da tua necessidade, dependendo da tua situação atual, não precisa ser um shampoo hiper limpante. Ele pode ter um tenso ativo menos agressivo. Então é importante você ver. Eu vou deixar os dois vídeos para você dar uma olhadinha no final desse linkado, tá bom? Agora eu tenho algo especial para ti. Vou te dar uma sugestão para você conhecer um cosmético com uma tecnologia diferenciada e que eu acredito que vale ajudar. Porque se você está utilizando um shampoo detox, é porque você tem um couro cabeludo aí meio desorganizado, vamos dizer assim, num aspecto da oleosidade, talvez. Talvez o seu cabelo seja um cabelo misto. E uma tecnologia interessante para você seria a tecnologia micelar. Muitas empresas já estão fazendo. Uma das empresas com um preço super acessível é a empresa Dove, que ela possui essa tecnologia, que é a tecnologia micelar. Especificamente, o nome do kit é nutrição micelar. Ok, Maíra, mas o que significa essa tecnologia? Micelar, gente, a tecnologia micelar possui ambas características. Hidrofílica, ou seja, que é solúvel em água. E hidrofóbica, que é insolúvel em água, mas em compensação ela é solúvel em lipídios. E o que significa tudo isso, Maíra? É um shampoo ideal para quem está precisando de uma limpeza diária, que não precisa hiperlimpar e que ao mesmo tempo está precisando de uma hidratação, uma nutrição mais leve. Então é o shampoo ideal para o dia a dia. E o custo-benefício dele, gente, é muito acessível. O kit você compra por menos de R$ 20,00. Então eu acho bem interessante, porque é uma tecnologia bacana. Se você tem o couro cabeludo ressecado, ele é interessante para você. Mas também se você tem um couro cabeludo seco, ele também é interessante para você, porque ele é exatamente aquela medida certa. Ele nutre o teu fio ao mesmo tempo que ele limpa. Só que o tenso ativo dele não é muito forte, vamos dizer assim. Ele é uma limpeza suave, ideal para o dia a dia. Eu sugiro, após que você visualizar o vídeo de shampoo, você vai entender por que eu estou falando tanto nesse vídeo, porque você precisa fazer um rodízio de shampoo. Se você ainda não faz, você precisa aprender a fazer um rodízio de shampoo. E eu já fiz um vídeo aqui no canal. Depois vocês vão lá e deem uma olhadinha. Então assim, é um shampoo, é um kit de limpeza diária. E exatamente na proposta, bem parecida com a de detox. Só que o pH desse shampoo especificamente, que eu já testei, o pH do shampoo é 5, ou seja, que é proximal ao pH fisiológico do teu fio. E o condicionador dele, o pH é 4, ou seja, que também é proximal ao pH fisiológico. Ideal para o dia a dia. E um shampoo com custo-benefício maravilhoso. Tem outro também que eu já testei, que eu já analisei. É a mesma proposta de tecnologia, que é a tecnologia micelar, que é o shampoo da linha Pantene. Não me lembro exatamente o nome, mas é Pantene, alguma coisa micelar. Com a mesma tecnologia. Ele é ideal para o dia a dia. Com o mesmo pH, pH 5 do shampoo e pH 4. Gente, então assim, o custo-benefício, como eu já expliquei para vocês, não precisa ser um shampoo caro. Mas é importante eu te falar que, nos shampoos com preço diferenciado, eu tenho um aporte maior de princípios ativos diferenciados, com tecnologias melhores, nanotecnologia, outras mais. Então assim, é importante com a longo prazo, é importante você pensar a longo prazo, que depois, mais na frente, você precisa investir em algo diferente para fazer no teu rodízio o teu tratamento. Então vai pensando, vai fazendo aquele ajuste, porque é tão pouco, gente, que você utiliza. Se você aprender a lavar corretamente o seu cabelo, você vai fazer o seu rodízio de shampoo e vai ter um shampoo de tratamento com preço diferenciado, sim, mas também a utilização dele vai ser consciente, de forma correta e a entrega para o teu tratamento vai ser muito melhor. Tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, mairaleiteoficial é a página, vai lá, me diz que veio do YouTube. Olha, nós estamos crescendo e eu estou ficando super feliz. Deixe o seu comentário, não esquece de se inscrever, compartilha para as amigas. Se ficou ainda alguma dúvida, comenta aqui embaixo para mim também. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.